Galera, olha o like, olha o compartilhamento dos vídeos, a assinatura do canal. Habilite o sino, cada vez que você habilita o sino, você recebe os novos vídeos em lançamento do canal. Eu vou conduzir o casal de volta, as suas gaiolas, agora vamos ver se a fumaça vai permitir e não me dar aquele chá de cadeira, enrolando, enrolando. Se ela entrasse agora, eu agradecia, mas ela não vai entrar. Então, quanto isso, eu vou fazer com que eu vou buscar as lágrimas. Para vocês verem qual será a reação de ambos. Eu vou buscar as lágrimas, fazer um vídeo curto, que é para conduzir de bomba, né? Não é, pai? Não é, pai? Pode ficar aí. Pode ficar. Não esqueça do like. Compartilha mesmo com os vídeos. Vem. Vamos, vai. Ó. Um. Tá vendo? Tá preso. Um. Um. Quero. Ó. Ó. Ela pega na minha mão, ó. Você é relaxado, tá? Vem. Hã? Agora, se você quiser mais, tem que comer aqui dentro. Eu não devia ter feito isso, mas já fiz. E tem mais jeito. Ah, eu estou aí mesmo, pai. Tu oi? Tu vem reclamar? Ela vem para reclamar. E ela não quer ver preso agora, não. Pronto. Vocês aqui sabem o que vão fazer. Só para deixar a pinça aqui. que é para ver se vocês entram. Vai, Gaiola. Ó. Pronto. Ela reclamando para ele não entrar. Veja bem, ó. Não vai não, que você vai ficar preso. Ela já deu o alerta a ele. E ele insiste. Repara qual é a reação. Olha a pinça desse cara. Olha, ele já veio. Já veio. Já que veio para a gaiola dela, ó. Ele insou na gaiola. Vem para a sua, vem. Vem para a sua, Pena Breca. Sua gaiola. A sua gaiola, vem. Vem, Preta. Isso, Papai. Aê, cachorro. Chegou na sua gaiola. Está rica. Cheia de comida, ó. Lava suculenta e gostosa. Entra. Papai não está aguentando o calor? Então, veja as estratégias que os animais percebem. Pronto. Esse já está na guela. Agora, se eu não mover. Olha aí. Só porque eu mexi no joelho aqui, o safado saiu. Entendeu? Veja só Eu nem sinal dei Mas ele viu o meu corpo Se movimentar, ele reagiu Saiu da gaiola Ele quer ficar mais tempo fora Entra, preto Vai comer sua lava Vai, preta, vai também Então Ela vai me baixar de cadeira Pronto Agora sim Agora é sua Está vendo? Aqui Ou eu ou ele Agora ela vai ficar aí Na chuva de cadeira Para eu esperar O tempo todo que é possível Até que ela Toma decisão de quando Ela acha que vai entrar na gaiola Então a gente Tem que ter tolerância Paciência Calma Reflexo, raciocínio Ideias Milaborantes Para que você consiga Conquistá-la Por esse tipo de ação Porque ela vai te dar O maior tempo Quando é ela que está aqui Eu vou até ligar o ventilador Porque ela já tem mais experiência Do que O outro Então aqui eu aguento mais Um pouco Vou estar louco Já foi para a gaiola dela Qualquer coisa Eu estou aqui só de olho Para ela não vir Na minha direção Porque aqui é mais fácil De controlar A ação Entra presa Vai via Essa é a gaiola Agora ela me enrola Vai enrolar Enrolar Eu dei duas Lavas Feito um bom Eu esqueci Dei duas Então Na hora que você Compose ele de volta A gaiola Não dei lavas Porque Antes não De gente Deixando com bastante fome Para poder perceber Que a degustação Vai entrar Na hora certa Aí Ela se infla Fica chamando ele Para a telematia Fica toda inflada E reclamando Por que Ele entrou Na gaiola Meu irmão Olha o like Olha o like Um compartilhamento Dos vídeos Assinatura do canal Assine o canal A milita Para que você Receba As novas Notificações Do canal Meu muito Obrigado Agora ele Fica enrolando 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 Vai penta Entra Desce Desce para ganhar Papai vai abrir a casa Lá Desce Olha aqui Lava suculenta Tem ali Papai Dentro da sua Caiola Vai comer Vai Vai papai Desce Vai Vai preta O pai Vai se encostar Mais Vai encostar Mais Que é para você É risado Desce Vai Desce preta Desce a sua Caiola O pina branca Já Bem gostoso Dele Ele já Comeu 5, 6, 8 Largas E agora É você Gente Outra coisa Quando vocês Fazer Esse tipo De exercício Em casa Na prática De vocês Vocês Têm um Pássaro preto Que ele Está familiarizado Com a família Tome muito cuidado Com as Gaiolas O que que acontece Todas as gaiolas Têm que ter um feixe na porta Uma interrogação Alguma coisa Tive um cadeado Uma fechadura Alguma coisa Que possa proteger A porta Para que ele não abra Ele é muito inteligente Muito inteligente Se você Vacilar Ele abre a porta E vai embora Quando você Chegar em casa Ele não está Não é que ele Fui embora Ele pode ser Vítima de outra Pessoa Do bandido Do ladrão Do gato Do gavião Do cachorro Entendeu Você pode perder Por qualquer situação Porque ele não Passa no meio Não está acostumado Com o ser humano E o que que acontece Quando ele cai na rua Ele vai sentir fome Na hora que ele sentir fome Ele vai baixar Em qualquer ambiente Para poder pegar comida Com alguém Então Vocês têm que botar Nas portas Das gaiolas Algum tipo de suporte Isso aqui eu uso Como um grampo Eu coloco Esse grampo Preso Nesse Eu vou fazer Que é possível Quando eu boto Isso aqui É só botar Isso aqui E o que eu vou trazer Ele fica brincando Na argola Olha lá Como é que fica o grampo Então Ele mexe ali no grampo Olha lá Ele não consegue tirar Por que que ele não consegue tirar? Olha Você veja que lá dentro Tem uma argola Do próprio grampo Que eu boto Sobre pressão Que é pra quê? Que é pra ele Não conseguir É empurrar O fundo da gaiola Para a lateral Quando eu vou tirar Fica simples Porque ele está dentro E empurrou para cima O grampo sai Então o grampo simples Aí ele pega Nesse aqui E fica brincando Como se tivesse com isso Já só colocou No lugar Pronto Fechou A gaiola A gaiola Já está Antegida E ele não consegue abrir Por que esse arame É resistente Ele tem pressão E ele é forte Por que se fosse Com um arame Comum Muito fino Você Ele consegue abrir Entendeu? Então você tem que tomar cuidado Com esse tipo de detalhes Eu muito obrigado Um beijo no coração Um bom final de semana Olha um like Compartilhamento Do vídeo Assinatura do canal A assinatura Habilite o sino Quando você habilita o sino O canal agradece Que você vai receber Novos vídeos Na próxima geração Ou no próximo Semana Dia seguinte Muito obrigado Um beijo no coração Fica com Um beijo no coração